Nas comunidades por onde a água ia passar, acho que muita gente que está aqui se lembra que participou desse momento. E aí, para esse projeto, nós recebemos um recurso que era do município mesmo, era a contrapartida do município no projeto da obra, que era no valor de, se não me engano, era 22 mil e alguma coisa, onde a gente comprou material, pastas, papel, lápis para os seminários, lápis de cor, lapiceira, tinta guarda para os alunos pintarem nas oficinas que eles fizeram. A gente contratou, junto ao Centro de Cultura Luiz Freire, a filmagem, todo documentário dos eventos que a gente vai passar, acho que depois da fala da Compesa, a gente passa para se lembrar um pouco daquelas etapas todas, assim, dos teatros que foram formados, que assim, eu revendo o vídeo, assim, achei fantástico a produção da comunidade naquele momento. E aí, como o último evento, fizemos um seminário em Riacho Pequeno, na igreja, na Coisa Márcia, onde a gente, onde juntou Salgueiro, dois municípios, que são gestores desse sistema, para ver a responsabilidade. A água vem para a comunidade, mas a água sai lá. Se não houver uma parceria lá naquela comunidade, não consegue chegar aqui. Então, teve também que construir uma elevação lá na caixa d'água, para chegar. Então, está assim, uma caminhada bem difícil, para que hoje, Conceição tenha água, e vocês vão dizer que realmente, daqui a pouco, a gente vai abrir, a gente vai escutar. Mas, para fechar o projeto, precisava ter um seminário, que a gente já tinha planejado assim, quando terminar a obra, que a água chegar na comunidade, a gente faz esse seminário, para escutar também, né? A água chegou, e aí? Como é que estamos convivendo com ela? A água é suficiente para abastecimento, que a finalidade dela, todos nós já sabemos, a gente discutiu tudo isso, né? Que a água é para consumo humano, não é uma água para irrigação, para outros projetos, não é de consumo humano. E aí, se ela não for bem cuidada, se ela não for tratada racionalmente, ela não vai chegar a todo mundo. Alguém vai usar a água e desperdiçar, e eu não vou usar, porque nem chegou na minha casa. Então, assim, foi isso que a gente trabalhou, essa consciência, de que a água, ela é um bem, ela é um bem esgotável, né? Que até dizem que é esgotável, mas a água doce, para nós, ela não está chegando a todo mundo. E aí, quem mora nas comunidades, até mais afastados de vocês, não, sabe melhor do que eu. A gente vinha na estrada comentando isso, tem comunidade comprando água, a custo de duzentos e tantos reais, um carro-pipa, não é? É eu dizendo que lá na minha comunidade, que eu moro, meus pais são de jardim no Ceará, a gente também compra água. Então, pé de serra, que é a água minando, aí jorrando, para chegar lá em casa, tem que comprar todo mês água, porque não chega de forma pública na comunidade. E aí, nós estamos aqui hoje para isso, né? A Fundada já me deu o ultimato para prestar conta dessa parte do PESMA, e precisava fechar esse seminário, marcar por várias vezes, mas aí nunca dava certo, por lançar as agendas da escola, minha também, da comunidade. Mas aí, nós estamos aqui hoje para celebrar esse último momento, também celebrar, agradecer que a água chegou, mas a gente sabe que em todo canto tem dificuldade. E aí, a gente convidou a Compessa, que é o parceiro, que faz a gestão da água, de toda a administração, para também escutar a comunidade, porque é que daqui para frente nós vamos precisar estar melhorando mais, para que a água, de fato, chegue e chegue com qualidade. Então, assim, a gente vai convidar... Marquinha chegou? Marquinha vai passar um pouco do vídeo para a gente se situar melhor na minha fala e no que aconteceu durante esse período. E depois desse vídeo, a gente passa para a Paula Jaleno, que vai falar um pouco com o técnico de vigilância sanitária, a qualidade, os cuidados, né? Ter água, mas ter água de qualidade é o diferencial. E depois a gente passa para a Compessa, para falar um pouco. e abre o debate para a comunidade. Obrigada. Eu preparei um vídeo aqui para passar para vocês, uma palestra. E, diante da situação, posição que se encontra em relação ao raio luminoso, dificulta a leitura, que vai ter no plano de fundo da tela, dificultou escolher a parte da data, da letra, a cor da letra ideal. Então, no ambiente, quanto mais discurso, se der melhor. Porém, está muito claro. Eu vou ter que sentar e ler. Entendeu? Alguém pode ter a vista muito boa e conseguir ler. Ou, se não, então eu vou aproveitar, sentar ali, começar a ler, certo? E, se possível, até passar algumas partes de vídeo mostrando a vocês o perigo do uso da água sem ser tratada e sem ser filtrada. É porque, que parece, ainda muita gente não acredita em seres microscópicos, esses seres que a gente não consegue ver a olho nu. E eu aproveitei e implementei esse recurso tecnológico no vídeo para facilitar você a compreensão da necessidade do tratado, da filtrar e tratar. Primeiro filtrar, depois tratar. Eu vou até adiantar porque primeiro filtrar, depois tratar. Quando você filtra, você retém as partículas grandes, outras palavras. E nessas partículas, muitas vezes, estão alojadas as barrigas e as fungas. Então, quando você filtra, já retém essas partículas. Tratar depois, por quê? Porque o cloro vai atuar diretamente nos parasitas e eliminando eles. Se você tratar a água sem filtrar, parte dessas partículas de fibros e fungos não morrerão porque o cloro não terá uma atuação perfeita sobre esses elementos. Esse é o primeiro filtrar, filtrar, para depois tratar. E aí, a gente tem um colete para distribuir com vocês como é que devem se comportar vocês em casa. O colete está orientado como tratar em casa a água, certo? Então, vou começar a esse vídeo e vou começar a ler na medida que você viu. Vou ter o plano de futebol sobre água, né? Direita e 78, à esquerda. Então, todos esses municípios que são alimentados no Rio São Francisco, muitos deles desavam seus esgotos diretamente no Rio São Francisco. isso é que leva à necessidade de que essa água seja tratada geralmente para a Compesa e todos os estados que banham aqui para nós na Compesa, viu? Tem 506 municípios em 7 estados. Então, além de ele alimentar com água esse povo, ele banha esses municípios por todos e muitos deles tem seus esgotos despejados sobre o Rio São Francisco. Salveiro, população 2010 de 56.671, a área é 1.639 metros quadrados, a população cubana equivale a 77,3% e a população rural 22,7%. E eu vou passar um vídeo assim, que satisfaz as necessidades básicas dos homens. peraí, o que é que aconteceu? É para aumentar a queda. Água, bem essencial à vida. para a Organização Mundial de Saúde, todas as pessoas em qualquer estado de desenvolvimento e condições socioeconômicas têm direito de ter acesso a um sofrimento adequado de água potável e segura. Pode parecer contraditório, mas a grande quantidade de água existente na Terra não é totalmente suficiente. O ano depende de 3% da água doce e apenas 0,3% da água doce. total está disponível. Nos últimos 100 anos, a população mundial triplicou e o consumo de água doce foi multiplicado por 6. Tão importante quanto os cuidados básicos de higiene. Estas doenças causam 5 milhões de mortes ao ano. As crianças são as mais atingidas. Todos os dias, 6 mil crianças morrem devido a estas doenças. são 4 mortes por minuto. O governo federal criou junto à Anvisa o Vigia Água, cujo objetivo é analisar a água periodicamente para a qualidade que está sendo fornecida à população. A Vigia Água é hoje responsável por esse controle. Em todos e quaisquer forma de abastecimento de água para consumo humano, coletivo ou individual, localizado na zona urbana ou na zona rural. Doença relacionada com a água. A cada 8 segundos uma criança morre devido a uma doença relacionada à água. A cada ano mais de 5 milhões de seres humanos morrem de alguma doença associada à água não potável. Método de água e saneamento. Então, o governo ele tem uma meta de saneamento e água de qualidade. Saneamento tinha muitos municípios que já estão sendo feitos. Salgueira aí você sei verificar. Estão fazendo um problema de saneamento. Apesar de estar sendo lenta mas já está sendo feitos. Principalmente em todos os municípios que ele faz imagem da abastecida do São Francisco. Porque esses cúrbios estavam sendo jogados diretamente com o Rio São Francisco. Estão. Nos países da América Latina e Caribe existem 168 milhões de pessoas sem abastecimento de água e essa enfermidade de origem que aparece entre as três principais causas da morte na região. A epidemia mais significada do Zubuzano nesta área foi a cólera originada em 1991 em que se estendeu por 21 países da região com mais de 1 milhão e 200 mil de casos registrados de 1997 faz esse parasito livremente nessa água certo? Eu vou botar aqui só dois vidrozinhos para você entender o que é uma uma cristosa voz. Obrigado. 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 Obrigado.